Eu estou, tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Não podemos esquecer de dizer graças a Deus, graças a Deus. Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Só não podemos esquecer de dizer graças a Deus, graças a Deus. Como diz o meu amigo, meu irmão Moisés lá de Maranhão, a gratidão é o tesouro dos humildes. A primeira coisa que você deve fazer ao acordar, se despreguiçar, liberar essa energia. O nosso cérebro é encolhedor. Nós já somos gerados na posição fetal, encolhido. Dormimos encolhido. Quando estica uma perna, o braço está encolhido. Quando encolhe o braço, a perna está encolhida. Até os animais, quando se levantam, se repara aí no teu gato, no teu cachorro, quando eles acordam e despertam, quando passa alguém, eles despreguiçam. O cérebro fica receptível. O corpo entra em um estágio de disposição. A primeira coisa que você deve fazer é despreguiçar. Liberar energia para que o cérebro seja receptível. É um dia em que o pai já reservou para mim e para você. E então, antes de pegar o telefone, hidrate o seu corpo. Você ficou deitado muito tempo sem beber água. Hidrate o seu corpo para que você, então, comece um dia perfeito. E antes de pegar o telefone, antes de ligar a notícia, antes mesmo de levantar a cama, comece a ter uma confissão em linha com o que o evangelho produziu no seu espírito, na sua vida, na sua alma. Comece a declarar com fé. Este é o dia que o Senhor me fez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou saudável. Minhas células estão a cada dia perfeita, regenerada. Eu sou o conduzido em triunfo. Sou o melhor da criação do pai. Eu estou reinando em vida. Nada me falta. Eu estou perfeito. Sou um filho do Criador. Bem, agora estamos prontos para receber sabedoria do alto, refazer a nossa vida, as nossas emoções e ajustar as nossas emoções de acordo com aquilo que é louvável. Pois bem, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Geraldo Moraes. Este é o canal Igreja em Espírito e em Verdade. Estou ainda me recuperando de uma dor no nervo ciático, mas eu acredito que até semana que vem, esse fim de semana, estou sendo medicado. já está bem melhor. Por isso, aqui, nessa manhã de confissão de fé, eu estou sentado já com você, cinco e alguma coisa da manhã, mas vamos nessa. Nesse sexto, vamos trazer uma palavra que eu acredito que vá lhe fazer bem. Quebre a vitrine da... Qual é o nome? Da falsa perfeição. É isso aí. Nós vivemos num mundo de hipocrisia. Vivemos num mundo em que a superficialidade, a materialidade, o corpo vendido como um produto, esse estereótipo da perfeição. Você vê, as pessoas vendem o corpo como estereótipo da perfeição. E nisto, se criou uma cultura, em especial na igreja evangélica, de vender um produto perfeito. O crente não pode xingar palavrão, afinal de contas, ele é crente. Isto é uma falsa vitrine da perfeição. O crente não pode ir ao cinema. O crente não pode falar um poxa. E aí, a sociedade vai se adaptando a esse perfil doentio. Ouça, não é sinal de saúde você se adaptar a uma sociedade doente. A sociedade é doentia. Vende um produto falso. Vende. Você sabe, quando você vai a um shopping, lá tem um profissional que faz aqueles trabalhos de vitrine. Você é levado àquele produto bem arrumado num manequim perfeito, sem gordura aqui. Então, qualquer roupa naquele manequim cai bem. É perfeito nele. Você compra, o vendedor já está pronto para te induzir, para engodar, para fomentar a sua vontade. É a vitrine da falsa perfeição. Porque eu não tenho o corpo daquele manequim. Claro, claro. Algumas roupas caem realmente muito bem. Mas eu quero dizer com isso, te levar a acreditar e a pensar que grandes coisas na nossa vida é assim. É uma vitrine com uma falsa perfeição. Nessa vitrine, você não pode errar. Nessa vitrine, você tem que se manter intacto com o padrão de acordo com o que a sociedade comprou. E aí está a hipocrisia. Eu estava, eu e a minha esposa, assistimos um vídeo. Se você puder, você assista. O que a carne consegue produzir na vida de um ser humano. Nós vimos um filme contando a vida, como um documentário da Whitney Houston. E ela fez muito sucesso. E ela tinha um relacionamento homoafetivo com uma outra mulher. Este relacionamento, devido ao sucesso dela, ia acabar sendo exposto. Ela era feliz nesse relacionamento. O pai, então, diz que ela não podia ter esse relacionamento e que ela precisava vender uma imagem como um produto que ela era. Whitney Houston foi considerado a voz, uma das melhores vozes já até então. Sucesso estrondoso. E o pai disse a ela, não pode, porque como que as pessoas vão te ver desta forma? E tal. Ela aceita a proposta. Ela aceita a vitrine da falsa perfeição. como que o mundo ia ver, então, uma mulher de sucesso tendo uma relação homoafetiva. Ela, então, casa com um homem chamado Cris Brau. Este homem entrou na vida desta mulher e foi um da desgraça. Filhos morrem na drogas, ele drogado, ela se envolveu na droga, a filha que ela tinha drogou e morreu numa banheira igual a mãe. Por quê? Porque procurando uma perfeição naquilo que é imperfeito, na carne, criou-se uma vitrine falsa, vendendo um produto que ela não era. Ponto. O pai que exigiu esta perfeição era ladrão, roubava o dinheiro dela e era adúltero, traía a mãe com uma secretária. É assim que está o mundo ao nosso redor. Talvez é assim que está o mundo na sociedade que você está inserido como indivíduo. Estão te cobrando uma perfeição que eles não podem dar. O patrão quer que você seja honesto e você deve ser honesto, mas quando ele, não é. O pastor quer que você seja santo quando ele é um adúltero, sai com a missionária, sai com a diaconisa. Nós temos relatos de pessoas que dizem ser o santo, o graal, que dizem entrar na presença de Deus, que falam em línguas, que falam mistério. Eu conheço pessoas que dizem que conhecem a graça de Deus, que eu não prego a graça pura, a vez genuína, que quem prega é eles, que eles sim estão na verdadeira graça. Agora, olha a hipocrisia. Odeiam, caluniam, mentes, trapaceiam, têm atitudes carnais, vendendo uma falsa imagem de uma pessoa correta. Quebre a vitrine da falsa perfeição. Você é o que é pela graça de Deus. Quem quiser gostar de você, que goste do jeito que você é. Costumo dizer um dito muito conhecido. Quem te ama não te modifica. Acrescenta. Não adianta querer que você seja aquilo que eu quero. Você nunca vai se enquadrar no meu mundo. temos mundos diferentes. É preciso que você se enquadre naquilo que verdadeiramente você é. Quebre. Ah, não só você quebrar, não adianta que a sua esposa querer que você seja uma pessoa educadinha como você gosta de comer com a mão. Você vai ser educado por causa dela. Aí, veja o que acontece no meio das pessoas. pessoas. Aí, você é educado por causa dela, mas não é educadinho por você mesmo. A sua natureza é de comer com a mão, de brincar, de fazer isso, de fazer aquilo. Você vai se adaptando a um mundo que não te pertence. E aí, ao invés de construir a felicidade, você ergue vitrine da falsa perfeição. Perfeição só no espírito. Enquanto você estiver nesta tua natureza, vai haver oscilação. Por quê? Porque o ser humano não é perfeito. Não há nada que pode ser dado de perfeito a um ser humano, porque é uma natureza caída. É preciso entender isto, porque durante muito tempo a igreja evangélica cobrou perfeição de mim e de você. E nós compramos isto. Claro que eu não estou querendo dizer aqui que você vai ser um devasso. Eu não estou querendo dizer logo pela manhã que você vai ser uma pessoa promíscua. Eu não estou dizendo que você vai viver na libertinagem. O que eu estou querendo dizer a você para você quebrar esta vitrine, porque você pode até se mostrar perfeito. Santo demais, só que nunca será. E um abençoado me disse terça-feira, Geraldo, eu nunca errei. Eu disse, eu sei, você mente. Todas as pessoas que dizem eu não erro nunca, todas essas pessoas mentem. Só os mentirosos não erram nunca. Eu erro sempre, porque eu quero crescer sempre. Eu quero acertar sempre, porque o perigo não é errar. O perigo é não querer acertar. Aí é que mora o perigo. O perigo não mora, não mora no erro, porque o erro te alavanca para o acerto e só experimenta coisas grandes quem tenta fazer algo. Ainda que dê errado, se levanta, faz de novo. Agora, quem não quer acertar é que é o problema, se manter no erro. então, esta é a grande verdade. Não permita que as pessoas façam de você aquilo que você nunca será. Não permita que você crie sobre você mesmo sendo o impostor das suas emoções. Os impostores das próprias emoções. E aí, você vai criando palcos. Eu ali represento esse personagem na minha casa, eu sou um homem casado, eu represento esse personagem. A minha esposa não gosta que eu chegue com a mão suja, tem que comer, tem que sentar bonitinho, guarda-napo e tal. Eu crio esta vitrine da perfeição. Quando saio de perto dela, eu chego lá na minha obra lá e lá eu como pau com mortadela no chão, sento em cima do tijolo, totalmente, e limpo a mão com... Eu crio uma outra vitrine para aquelas pessoas. eu sou perfeitinho. Quando eu vou a um cinema, eu sou educado. Eu vou criando esses tabrados. Eu vou representando no palco da vida. Chega uma hora que eu criei tantos palcos, eu deixei de ser o personagem principal da minha vida para ser um coadjuvante. Sou o coadjuvante aqui, ali eu sou o personagem principal, lá eu sou apenas o figurante, naquele outro palco armado eu sou o diretor, ali eu sou apenas o cameraman, e aí? E aí chega uma hora que você se perde, porque você vai representando tanto que você já não tem nenhuma representação na vida, nem para você, nem para a sua família, e nem para os seus amigos. A primeira coisa a fazer é quebrar esta vitrine da falsa perfeição. a segunda coisa a ser feita é você impor respeito, não deixe que ninguém decida por você, não deixe que ninguém responda por você, não deixe que ninguém pense por você, não ande com os pés de ninguém, não ouça com o ouvido de ninguém, não veja com os olhos dos outros. E tem muita gente ouvindo com o ouvido dos outros, tem muita gente andando com os pés dos outros, tem muita gente olhando com os olhos dos outros, não, nada disso, não vou, porque você sabe, os psicólogos das dores alheias se apresentam como solucionadores, não, você não deveria ter feito isso, porque isso é muito feio, porque isso é assim, porque você deve fazer assim, porque assim é que é o correto, são os psicólogos das dores alheias, todos certinhos, todos retocados, todos muito educadinhos, todos que não erram nunca, são sempre muito bonitinhos, Jesus dizia, são sepulcos caiados, todas as pessoas que são frias por dentro, são bonitinhos por fora, quando eu digo todas não generalizando, eu falo dos psicólogos das dores alheias, se você me entende o que eu quero dizer, sabe o que é um psicólogo da dor alheia, é aquela pessoa que se apresenta santinho demais, correto demais, quando você erra, quando você tropeça, não, porque ele não poderia ter feito isso, não, porque ela não sei o que, que não sei o que, não, porque se fosse eu, eu fazia isso, que eu fosse aquilo, criando padrões emocionais, no ser humano, quando o ser humano, em termos emocionais, o ser humano não tem padrão nenhum, não, não existe, eu posso estar chorando agora, e daqui a meia hora sorrindo, eu posso estar com fome agora, e daqui a dez minutos saciado, eu posso estar extremamente disposto, e daqui a pouco sonâmbulo, eu posso estar saudável, e daqui a pouco com dor, não existe um padrão no comportamento emocional, nós somos seres humanos, e graças a Deus por isso, então, não se sinta culpado se você errou, não se sinta culpado se você se fragilizou, não se sinta culpado se então exigiram de você uma perfeição, e mais uma vez você fraquejou, você é um ser humano, e seres humanos, repito, não tem padrão do comportamento emocional, o ser humano é isso que você é, com os seus defeitos, com as suas guerras, com as suas perguntas, com as suas respostas, com o seu amor, com o seu ódio, com todos esses sentimentos emocionais, que não são padrão, você já amou alguém, já deu a vida por esse alguém, já bebeu veneno, já quis beber veneno por esse alguém, eu já, eu fui casado com uma mulher, irmã de uma vereadora aqui do bairro, casado, juntado, há 40 e poucos anos atrás, e eu quis, 38 anos atrás, e quis beber veneno quando me separei dela, diz que morria de amor, hoje, não sinto nada, houve um padrão? não, não, não houve um padrão, então, mantenha-se convicto, de que você, está no caminho da evolução, de que você pode errar, deve acertar, a cada tropeço, conserte, volte atrás, seja humilde, reconheça, vá para frente, você está em evolução, você está aqui, evoluindo, crescendo, este, é o melhor dia, para você fazer isto, tire a culpa, quebre a vitrine da perfeição, e antes de quebrar a vitrine, lá deve ter um vidro, que reflete a imagem, se não o espelho, pelo menos um vidro, e diga a ele, eu não sou perfeito, na minha carne, a perfeição, é no espírito, e se eu não consigo, controlar o que eu sinto, vou controlar aquilo, que eu faço, e daqui, em diante, eu vou fazer coisas boas, eu vou tentar acertar o erro, porque o pior não é errar, o pior é não querer acertar, e aí, dois pesos, duas medidas, eu prefiro então equilibrar, eu prefiro dividir, eu prefiro montar aqui, o quebra-cabeça, procurar saber o que deu errado, e seguir a minha vida, enquanto a humanidade segue seu curso, não desperdice, a sua vida, ela é muito preciosa, a minha, é muito preciosa, como eu sei que ninguém vai viver por mim, como eu sei que ninguém vai trabalhar por mim, como eu sei que ninguém vai dormir por mim, sonhar por mim, tomar banho por mim, eu me sinto sozinho, sozinho, nas minhas escolhas, nas minhas escolhas, e nas minhas atitudes, e eu só vou conseguir vencer, as etapas e as dificuldades da minha vida, quando eu quebrar essa vitrine da falsa perfeição, porque eu sei que quando eu errar, eu não vou ver um homem perfeito, eu vou ver alguém que estava tentando, e ainda que erre, volte para acertar, assim é, já estamos no melhor dia, hoje é um novo dia, e um novo tempo, que começa agora, na manhã de confissão de fé, portanto, reina em vida, em perfeita vitória, perfeição, só no espírito, aonde Cristo fez uma obra completa, na sua vida, assim é, meu nome, Geraldo Moraes, até 11h30, 11h40, lá vou eu, lá vou eu, hoje a festa é na avenida, nunca,